Com o nosso giro... Com o Sem Fronteiras. Com Olivier Bonamici. Olá, bom dia, Olivier. Então, depois de há dois anos termos tido o João Almeida com a camisola rosa durante uns dias e nós ficarmos com muitas expectativas, não é uns dias, foram 15. Será que o João Almeida tem oportunidade ou tem chance de ganhar o giro? Vamos ver. Já começou na Sexta-feira, portanto, até agora tem sido uma seca, admite, seis horas de comentar em direto, seis horas de etapa, mas não nos passam nada. O dia de passada Sexta-feira comenta-se seis horas. Seis por dia. Gosto disto, ele assume, é uma seca, diz. Até ontem falávamos durante 30 minutos de paprika e da diferença entre paprika e pimentão doce. Porque estas emissões, a sério, não se passa nada às vezes. E juro-te, meia hora ontem a falar de paprika, diferente de paprika e pimentão doce. Olha, já agora, para quem não sabe... Qual é a diferença? Qual é a diferença? Para quem não sabe onde é que se pode ouvir esses teus comentários? Para quem não sabe, quem está a ouvir a rádio? Eu não sou a pensar. Então, onde é que é mesmo que eu trabalho? É euroscora. Ok. E então, desde há seis meses, quando vou comprar pão, não sei, comprar carne, vou passear e tudo, há muitas pessoas que me dizem... Olha, desculpe, bom dia. Sim, acha que o João Almeida pode ganhar este ano na volta à Itália? É sempre a mesma pergunta, e na realidade, não sei se pode, seria histórico. Nunca um português ganhou uma grande volta, apenas o gigante Joaquim Agostinho fez pódio duas vezes na volta à França, uma vez na Vuelta. És a maia do ciclismo. Há esperança, há expectativa, e há de facto um sonho, um sonho chamado Cor de Rosa, e o que é que mudou afinal, há dois anos para cá? Muita coisa. Bom, o João Almeida mudou de equipa, ganha mais, muito mais, além disso faz publicidade, um pouco o Miguel Oliveira, e quem trata dos direitos comerciais do João Almeida agora é o guru Jorge Mendes. É sempre o cidadão que a tua carreira está no outro patamar. Completamente. E na sua terra, que se chama a sua terra, a terra do João Almeida, como é que se chama, coisa? Ai, não me lembro. Eu sei, mas não me lembro. Dá-me uma pista, dá-me uma pista. Há dos Francos. Pois é. Não confundi com Há dos Francos. Há dos Francos. Desde o seu Briarete, há dois anos, há ciclistas que param lá só para verem, afinal, qual é a terra do João Almeida. E em breve, aliás, no Jardim de Há dos Francos vai ser inaugurada uma escultura com uma alusão clara aos feitos históricos do João Almeida. Uma escultura no Jardim. Bom, também há o impacto mediático na Bola Branca. Rádio Renascente começa a se falar cada vez mais de ciclismo e também há de raríssimo na altura e o alucineia nos telejornais também em Portugal. João Almeida é o líder da Volta à Itália em bicicleta. O ciclista português de apenas 22 anos vestiu a camisola rosa da liderança. João Almeida continua a ser o camisola rosa na Volta à Itália. A três dias do final, João Almeida perdeu, por agora, a camisola rosa da Volta à Itália. É o Rodrigo de Carvalho e a Mag quebraram o tom. O Tom, alegre. Tenham noção. Enfim, e depois já esteve no programa do Golchão. Só lhe faltava estar num extremamente desagradável estresse. O coroar da sua carreira. Mas ele é agradável. Outro impacto indireto é o aumento do número de federados em Portugal. Porque lá está, quando Rosa Mota e Carlos Lopes estavam no topo, houve mais pessoas a fazer atletismo. O mesmo acontece com João Almeida e com Rui Costa, etc. Indiretamente, cada vez mais pessoas a fazerem ciclismo. São 20 mil federados atualmente. Sabem qual é a região, o distrito, neste caso, será melhor dizer isto. Qual é, é uma região também, mas qual é o distrito em Portugal onde se pratica mais bicicleta? Então, assim, de repente, conseguem encontrar aqui uma relação entre Joaquim Agostinho e João Almeida. Porque são ali da zona das Caldas da Rainha. Não. Qual é? O distrito, não. É o distrito do Porto. Ah, ok. E é curio porque é a tradição do Norte. Há duas vezes mais federados no distrito do Porto do que no distrito de Lisboa. Mas voltando à pergunta inicial, será que o João pode ganhar, o João Almeida pode ganhar o giro? Pelo menos trabalhou para isso. Ele foi treinar em altitude antes do giro, três semanas na Sierra Nevada. E há muitos ciclistas que fazem isso, porque em altitude vai um aumento de produção de blocos vermelhos. E o oxigênio fica um bocadinho mais. Portanto, aumentado de capacidade que o transposte assim o oxigênio no sangue. Bom, mais facilidade. E então, há um colega meu no Eurosport que se chama Gonçalo Moreira que foi o último a falar fisicamente com ele, o último jornalista a falar com ele. Ele esteve com ele na Sierra Nevada e perguntei ao meu colega para o Jogo Sem Fronte mas afinal como é que ele é na vida? Como é que é este rapaz? O que é que você sente Gonçalo em relação ao João Almeida? Quem é o João Almeida? Não é? O João Almeida é um miúdo normal, um miúdo que é relaxado, é reservado, muito caseiro e que é muitíssimo tranquilo. Mas depois tem um lado que poucos têm que é um lado ultracompetitivo, tem um ADN incrível, eu chamo-lhe o animal competitivo porque ele ativa o modo beast em competições e é esse lado competitivo que lhe permite ir para além do limiar do sofrimento, que lhe permite ter aquela pontinha extra, quando parece que o corpo já está quase a quebrar ele ainda consegue dar mais uma pedalada e é isso no fundo que separa aqueles que são bons ciclistas dos que são potenciais grandes campeões e na minha opinião desde há uns anos esta parte que o conheço o João Almeida tem tudo para vir a ser um grande campeão desde que as lesões o respeitem, claro. Então podemos celebrar já! Pode dar azar. Para os portugueses são três, dois Ruís, Rui Oliveira, Rui Costa e João Almeida. E ficamos ainda por saber qual é a diferença entre paprika e pimentão doce. Para o partido diz lá. Rápido, tem a ver com um pimentão forte? Alguém deu a explicação não percebi rigorosamente nada. A paprika que vem da homogria, etc. A paprika é mais forte pelo visto em relação ao pimentão doce. Está esclarecido. Muito obrigada. Adeus, Olivia. Até quarta-feira.